Olha isso, 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 tudo dentro do aeroporto, dentro do aeroporto, Jesus Christ, vamos lá, vamos lá, dentro do aeroporto internacional da Beira, é isto, dentro do aeroporto internacional da Beira, é isto, é isto, é isto, vamos que vamos, vamos que vamos, forma, é isto, é isto que vocês estão a ver, o aeroporto vai cair hoje. Estamos a ver, estamos a ver, eu não vou fugir, estamos a ver, eu não vou fugir, estamos a ver, eu não vou fugir, Estamos a ver, eu não vou fugir. Renancio! 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 Se inscreva no canal, deixando o seu like e, claro, comentando, partilhando, por favor, ajude-nos a crescer e vamos trabalhar mais, com mais motivação. Muito obrigado!